Sua filha é a mulherada de brinco Atrás de um rabo de saia de hoje, sei que não passa Sexta-feira é só folia, bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça Seu patrão me mandou louco, seu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair na nossa pé, faço tudo que vier, nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré, eu já não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé A mulherada de primeira, bebo até segunda-feira Bebo até ficar todo Quanto de votos, pode de votos, pode de votos Pode vir que eu tô no ponto, só filé, só filé A mulherada de primeira, bebo até segunda-feira Bebo até ficar todo Eu tenho que registrar essa pessoa aqui Olha o chantinho dele Vai caralho Olha o rai Você está com o Pedro Bonaceira, Pedro Bonaceira Versão Clever Essa é uma laca Isso aqui é? Bacho Bacho Tchau, bela Tchau, bela Uma verdita, bela Bananets Esse é um dos melhores dias de Alicranz Que a gente teve Pagode Sertanês Ai, caraca Fala, Rai, fala, Rai Por que, Rai? Não, é a versão do Clever É? É Vamos lá E meu dor de pé Me deixou Olhando pra batéia Ei, vizinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, vizinho Beijo, me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Esses são os coadjuvantes Coadjuvantes Adura as coadjuvantes 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 Pode ser igual a gente Mas não é, não adianta Não é Não é, não é Tandinho Não é, Rai Não tem como ser igual a gente Não sabe se vestir Não sabe falar Ah, olha Mira, mira, mira Mira, mira o estilo Mira, mira o estilo Da pessoa na praia Olha aqui Ele saiu do trabalho já Mas ele tá assim Ele não relaxa Um minuto É André Esse aqui é o amigo De Alicante Olha só isso Afemaria Esse é um dos italianos Marcareca Gostoso Eu conheço Delícia Delícia Como é que é Eu adoro Arrasou O pessoal gosta de ver pedra Vai lá em cima Pra ficar vendo pedra Fica aqui embaixo Escutando Sertanejo E bebendo cerveja Claro, né Chegou mais um coadjuvantes Aqui Ah Esse aqui é o escravo Da nossa Secliner É o escravo O que é o escravo? O que é o escravo? É o escravo? O que é o escravo? Eu não acerto mais essa saudade Se a solidão que me invadir Me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô me campeilando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Alguma coisa que eu sei que só existe em você Porque era metade de mim que é você Um brilho que radia o mundo que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bananete! Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invadir Me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você